Vem comigo que eu vou te mostrar o buffet mais lindo e gostoso de Americana. Você já sabe onde eu tô, né? Restaurante Tijuca. Hora do almoço, a gente deixa pra gravar na hora do almoço porque a gente não é bobo nem nada. Gente, são mais de 15 tipos de salada e mais de 30, 30 pratos quentes. Vem cá que eu vou te mostrar que delícia, ó. Aquele carpaccio de abobrinha que é lindo, né? Todos os dias tem um risoto diferente, ó. Hoje, risoto de funghi. Bom, né? Sempre tem aqui muitos legumes. Gente, olha que delícia. Dobradinha. Olha que dobradinha linda. Coxa de frango recheada. Uma outra coisa que eu amo e que eu vou mostrar aqui pra você, ó. Dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Tem que ser assim, gente, ó. Olha que delícia. Maravilha, né? Hum, isso é bom demais. Hot roll de salmão. Delicioso. Ah, e eu quero te mostrar também a parmegiana. O molho mais delicioso que você vai experimentar na sua vida. De segunda a sábado, você pode pedir o delivery aí pra entregar na sua casa pelo 991-83-2825. E no domingo você pede pelo iFood, tá? Aproveita, porque essa comida deliciosa, ou aqui no restaurante, ou na sua casa pelo delivery. Hum, eu vou comer. Hum, eu vou comer. Hum, eu vou comer.